Ó, mas ao contrário de tudo isso, totalmente diferente que a gente vai trazer agora. Você já ouviu falar em Tinder Pet? Pois é isso que nós vamos mostrar agora. Um canal que é novidade em Toledo e já tem dado o que falar. Pensa comigo, um portal de notícias da cidade resolveu mostrar os cãezinhos que estão disponíveis para adoção. E aí, essa iniciativa está dando muito certo. A gente foi conferir para mostrar para você como é que funciona o tal do Tinder Pet. Hoje em dia é quase impossível alguém não ter uma rede social, não é mesmo? Seja para fazer novas amizades ou encontrar um amor. Mas e uma plataforma para encontrar um bichinho de estimação, já ouviu falar? Pois é, esta página foi desenvolvida para isso. As fotos dos pretendentes estão acompanhadas de várias informações. E para marcar aquele date, é só clicar e mandar uma mensagem. E quem teve essa ideia foi o Gilmar. Ele que é empresário aqui em Toledo, tem um site de notícias e resolveu usar essa ferramenta para ajudar a causa animal. Gilmar, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu após a gente ter o conhecimento do trabalho que as ONGs vêm realizando aqui na cidade e perceber como é difícil esse trabalho deles, como é complicado encontrar pessoas interessadas em adotar os animais e também ter o conhecimento de quantos animais tem para adoção aqui na cidade. Então, como a gente tem um site que as pessoas conhecem, as pessoas acessam, a gente teve a ideia de ligar esse público com esses animais das ONGs. E com apenas uma semana no ar, mais de 10 animais já foram adotados. O site, que ficou conhecido como Tinder Pet, reúne cães e gatos de todas as protetoras da cidade, que fica na região oeste do estado. A Silvana é uma delas e ficou muito feliz com o resultado da iniciativa. Essa ferramenta hoje veio assim, caiu do céu. Na verdade, está nos ajudando muito, pelo fato da gente poder juntar todas as protetoras, ONGs e estar colocando num lugar só todos os cães que realmente precisam de um lugar. Então, está nos facilitando bastante, muitas pessoas entrando em contato e acabam também muitas pessoas que não conheciam o trabalho, estão conhecendo o nosso trabalho dentro da proteção animal. A adoção, claro, precisa ser consciente. Em Toledo, o setor de proteção animal promove ações de conscientização sobre a gravidade do abandono e a importância de um acolhimento responsável. Esses três pilares são importantes. É o município ofertando o serviço. Ao mesmo tempo, você tem que colocar uma fiscalização para garantir que esse serviço seja cumprido. Mas não queremos ser apenas punitivo. Então, você faz um trabalho de educação ambiental também, que daí você envolve a sociedade, envolve a comunidade escolar e você sai dos portões da secretaria para fora para que a comunidade toda esteja engajada nesse movimento. Ter esse site com os animais disponíveis para adoção ajuda muito as protetoras. Claro que elas têm as redes sociais delas, que elas postam, o que elas resgatam, o trabalho delas. Mas esse site disponibilizando um animalzinho para adoção é muito bacana. O contato é feito direto com o lar temporário. O novo amigo vai para a casa nova de banho tomado, com todas as vacinas e bem de saúde. Para isso, é cobrada uma pequena taxa simbólica. No caso do animal castrado, o valor pode variar. Esta é uma forma de contribuição para quem cuidou e tratou do crush até ele ser seu. Na verdade, os custos, a conta nunca fecha. A gente sempre está devendo. Mas é importante que a pessoa entenda que a taxa é uma taxa simbólica. Que a gente fala, se a pessoa não tem 60 reais para dar de taxa, ela não vai ter para a ração, não vai ter para os outros custos que virá depois com o animal. E aí? Pergunta que fica. Vai dar match no Tinder do pet? Caramba! Por que não pensaram numa ferramenta assim antes, né? Para facilitar a vida do povo. Você que é apaixonado pelos pets, você que tem amor aos animais e que está disponível, tem condições de adotar um, olha que baita ferramenta.